Apresentação de show, locução de rodeio, tudo tá totalmente relacionado e ligado ao meio sertanejo e também ao meio rural, Agra. É isso aí! Agro, obedei a agro. Tanto agro que vocês me chamaram até de agro. Agro agora, o que que é isso? Pois é, pessoal, estamos aqui com um dos grandes locutores de rodeio que vai bater um papo com a gente super especial. E claro, contar como é que ele chegou na arena, porque eu, como já disse pra vocês, eu adoro a tal da biografia. Eu gosto de perguntar tudo, 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 tudo pros nossos convidados. É isso aí também, dos bastidores, que eu quero saber tudo que acontece ali por trás da arena, por trás da arquibancada e por trás dos palcos também, porque nosso convidado também é apresentador de shows. Mas, antes disso, roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja muito bem-vindo pra mais um episódio aqui do nosso querido podcast Agro 2. E aí, Lara, como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus, passando um friozinho aqui nesse estúdio, aproveitando que tem uma friaca aqui na cidade de Goiânia. Aí o estúdio também tá geladinho, mas tirando isso, tá tudo certo. É bom que preserva a cutes. É bom que a gente não transpira, né? O rosto aparece assim, bonitinho, né? Sem aquele brilho natural. Mas tô muito feliz com o nosso podcast de hoje, um super convidado. Eu falo que eu adoro conversar com pessoas que são da área artística, porque, querendo ou não, o locutor está na área artística. Então, eu tenho um pezinho ali também, né? Nessa área artística. Então, eu adoro saber como é que foi o começo, quais são as dificuldades. E, claro, você que tem essa pretensão, quem sabe um dia ser um locutor também, a gente vai ter umas diquinhas aqui e você vai ficar sabendo de tudo. É isso aí. Então, o nosso convidado, como eu bem disse, ele é locutor e apresentador de shows. Também sério analista, já foi radialista também. E hoje também trabalha junto com o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha. Eu tô falando é do Enoque Neto. Tudo bem, Enoque? Pedro, muito obrigado pela satisfação, pela honra, Lara. A todos do podcast O Gagro 2. Esse podcast já tá estourado no Brasil. Uma satisfação muito grande. Tá falando um pouquinho da minha vida, da minha carreira. que é, de fato, assim, vai servir muito, de muita grandia e inspiração para os nossos telespectadores. Muito obrigado pela participação. Foi demais. Esse aqui, ó, gente, mostra aqui, filma ele direitinho, que esse é o padrão de vestuário que eu quero aqui na bancada, viu? Vestuário cowboy. Você vai deixar os nossos próximos convidados constrangidos. Eu tenho que ir de camisa xadrez, de chapéu. Falando nisso, a gente tem que arrumar um chapéu pra nós, hein? Tem que vir no estilo. Minha cabeça é grande, eu fico feio de chapéu. Ah, mas bom demais o que você topou aqui, tá aqui conosco. Mas antes da gente falar dos rodeios, é claro que todo mundo tem uma história pra contar. Então, eu tenho essa curiosidade de saber se... Essa questão de locução, de ser locutor, se isso veio... Se caiu na sua vida como uma oportunidade ou você ali já criança, já sentiu esse desejo, já tinha esse sonho de trabalhar em rádio? Como é que foi a sua história? É, em TV, eu já falo pra Deus que eu já me sinto muito realizado na minha carreira, sabe? Mas o meu começo foi esse meio esquisito, de um sonho muito grande. Eu acompanhava um grande amigo meu, que hoje atua ainda no rádio esportivo, que se chama Rodrigo Alves. Eu, muito menininho, quando acontecia aqueles Jogos Olímpicos na escola, eu começava a narrar, fingia que narrava os jogos usando o mesmo ritmo que ele usava nas locuções dele, nas narrações esportivas, usando até os patrocinadores da rádio. Eu não escocia um. Eu era tão ouvinte e gostava das narrações dele que eu levava isso pra escola, a escola municipal pública que eu estudava. Você tinha quantos anos? Eu tinha cerca de 12 anos de idade, 12 anos, 13 anos. Você tava naquela transição da voz ainda. Você já tinha esse vozeirão com 12 anos? Na realidade, eu não sabia nem falar. Essa é a verdade. Eu não sabia nem falar. Tanto que a primeira oportunidade minha pro rádio, eu comecei na Rádio Aliança de Goiânia, 1090, na Fonte TV. Eu estava jogando bola, golzinho, naquela rua, descalço, sujo. E o diretor de esportes lá tava, do lado da minha casa, que tinha um comércio de materiais para construção, tentando fechar uma parceria pra anunciar no programa de televisão dele. E ele brincando lá, conversando com o proprietário, rapaz, tô precisando do menino pra falar, tô pra mexer no plantão da rádio, não sei o quê. E aí o proprietário falou, não, eu tenho um aqui bom demais. Porque você brincava com ele. Era o tempo inteiro, fazendo graça, não me avisou. E é mesmo, era. Chame ele lá. Rapaz, foi buscar eu lá, eu descalço. O short todo rasgado. Mulambete. Não, mulambete puro. Não, trenheira. No modo de dizer, nossa abeia pura. E aí... Não, aí ele me enviou. Esse aí é o menino? Não. Rapaz, minha banha aqui tá sujo mesmo. Tava brincando de bola ali na rua, criança. Não, será que ele dá conta? Aí, esse negócio, será que ele dá conta? Quando eles falaram assim, rapaz, vamos tentar. Eu sei que demorou muito tempo esse tentar. Uns três anos depois, eu encontrei novamente com o Luiz Duarte, que era o diretor. E ele falou, você quer tentar agora? Eu tava muito novo, né? Virava um negócio esquisito. E foi o momento que eu fui tentar. Falei, amanhã é pra você estar lá na rádio. Então demorou três anos. Teve esse intervalo aí. Teve esse intervalo. Dessa primeira conversa. É muito novo, né? Muito novo essas brincadeiras. Mas a sementinha já tava no seu coração. Já tava no coração. Você falou, eu quero demais. É, não tinha jeito. Já tava engatinhando pra seguir o rumo, né? Não sabia conversar. Não tinha dicção. Não tinha... Eu não sabia o que que era plural, singular, palavra... Concordância, entonação. Não, não tinha jeito. Não tinha nem história. E eu fui. Falei, você tá na rádio amanhã às quatro horas da tarde. Eu cheguei lá duas da tarde pra não ter problema. Vai que eu chego lá cinco horas e quatro e eu ir no meu lugar. Chegou um pouco adiantado. Já tá agindo com volta de compromisso, né? E foi dando tudo certo. Eu com um pouco mais de... Ali lutando, caçando patrocinador, que era o meu salário. Eu que fazia o meu salário. E já era esportivo. Isso, esportivo. Inclusive, eu que fazia o meu salário e recebi ali por volta de um ano, questão de 300 reais por mês. Então... Isso foi que ano, mais ou menos? Ah, isso... Eu não lembro o ano, mais ou menos. Mas eu sei que eu já tinha uns 17 anos, mais ou menos, por aí. E... De ônibus todo dia pra rádio. Aquela dificuldade que todo mundo sempre passa. A peleja danada. A peleja. E você foi aquele típico, assim, aprendi fazendo. Aprendi fazendo. Essa é a verdade. Aprendi fazendo, ouvindo as pessoas. Eu... Tudo que eu... Assim, a maioria das coisas que eu sei fazer hoje, eu aprendi olhando as pessoas fazerem. Dirigir. Essas situações todas. Aí, eu fui olhando os melhores e fui tentando fazer, tentando seguir, pra ver se dava tudo certo. E foi dando tudo certo. Passei, mais ou menos, assim, uns três anos na rádio, na televisão. Depois, fui pra Rádio 730. Foi onde eu fiquei consolidado como repórter esportivo do Vila Nova. Cobria diariamente as situações do Vila. Então, você sofria, hein? Muito. Muito. Vila é difícil, né? Desde o torcedor até o presidente, o Vila é muito complicado. É... Um abraço pros Vila Nova. Um abraço pros Vila Nova. Minha esposa é a Vila Nova doente. E agradecer também pelo acolhimento, quando eu estive lá com o repórter. Minha esposa é a Vila Nova doente. Aí, eu fiquei enchendo o saco dela toda vez. E aí, as questões foram fluindo. Quando eu saí, no meio das 730, antes de sair, eu já comecei. Foi onde, em 2015, eu fui fazer o meu primeiro rodeio como locutor comercial. Mas como é que chegou essa oportunidade do rodeio? Alguém te fez um convite ou você falou, cara, deixa eu tentar esse negócio? Eu já era do meio, gostava demais. Como eu mexia com locução. O prefeito de Hidrolândia, na época, meu amigo Paulinho, ele falou assim, rapaz, vem cá fazer o rodeio pra nós, só pra você falar dos patrocinadores no rodeio. Você falou assim, como é que eu vou fazer rodeio? Eu nunca narrei um rodeio, eu não sei. Eu virei pra ele assim, ô Paulinho, eu nunca fiz isso na minha vida. Não, você vai lá e fala patrocinador. Agro 2. E é nesse ritmo. Ele foi me ensinando lá. Eu peguei e liguei pro Juliano Reis, primeiro contato meu com o Juliano. Ele era o locutor oficial da festa, na arena. Ao lado, se eu não me recordo, do saudoso Ivan de Nins, do Francisco Mil. Só fera. E aí, eu tentei, Juliano, me ajuda. O Paulinho pediu pra me fazer o comercial e eu não dou conta nem de falar. Eu venho do ramo esportivo que é totalmente adicção. São diferentes, são situações diferentes. Porque lá você fala assim, o Vila Nova entra em campo daqui a pouco. Com tal, tal, tal. E no rodeio, não. Aí no comissão comercial é totalmente diferente. Patrocínio. Tal, tal, tal. É um treino mais diferente. E aí, ele foi me ensinando, me ensinando, primeiro dia. Desculpa a palavra, mas eu fui uma bosta. Eu não sabia falar. Eu não sabia seguir o que eles estavam pedindo, que era o certo. Te propondo, eles pedindo. Mas foi tudo aprendizado. Passou mais dois anos eu fazendo comercial ainda, em Drolândia. Eu não fazia em outro lugar. Mas você estava na rádio? Na rádio e fazia. E fazia essas propagandas. Era um extra. Era um extra. E aí, saí das 730. Quando eu fui para a Bandeirantes, eu já comecei a engranjar na quesito apresentação de eventos, shows. E a Bandeirantes era a FM? AM. AM também. Porque eu falo assim, curiosidade. Pode ser uma pergunta até estúpida, mas não sei. Eu vejo uma diferença. Tem diferença na comunicação do AM com a FM? Tem, né? Não muito. De falar assim, não tem no formato. Só vai ter no formato, porque o nosso era esportivo, né? Sim. O formato esportivo, ele é só um. Se você tiver tanto no AM quanto no FM. É só um. Então não tem. Agora, se for um... Por exemplo, o meu era esportivo. Se tivesse, por exemplo, um programa sertanejo, aí é totalmente diferente a situação. É um estilo diferente. Os estilos são diferentes. Aham. Mas o prefixo não... E deixa eu te falar uma coisa. Você narrava jogo de futebol? Não dava conta. É raciomai, né? Não dava conta. Eu falo assim, eu fico tentando escutar, eu não entendo. E assim, o narrador de futebol, ele fala o nome um por um dos jogadores. Ele decora? Ele decora não, né? Não, ele tem a anotação dele ali e aí ele, por meio, ele vai narrando e vai criando. É negócio de improviso. São improvisos que ele vai criando. Vai exercitando, né? É, isso aí é prática também. Mas eu tentei uma vez, mas nunca dei conta. Não dou conta. É muito rápido. Televisão é mais fácil porque é falar pausadamente, né? Tem tempo de você pensar o que você vai falar. Então, agora no rádio você não tem tempo, você não pode errar, você não pode falar bobeira. Tanto que eu saí da 730 por uma falta de informação e eu fiquei nervoso, falei trenheira no ar. Sério? Conta pra gente o que foi. Babado. Eu quero saber o que aconteceu. Eu toquei nesses assuntos somente dos bastidores mesmo, com os amigos, mas a 730 tinha uma situação de você dar furo. Entendi. O esquema lá é dar furo. Ah, entendi. Então, você tem que chegar na informação primeiro. Tinha uma reunião pra demitir o técnico do Vila e eu cheguei no local da reunião que ninguém sabia. Assim, nove horas a reunião começou onze. Eu já sabia o local da reunião. E você já sabia que ele ia ser demitido? Já sabia. Não, aí era onde eu queria saber. Quando eu cheguei na reunião, nove da manhã, aí eu vi, fiquei longe, estacionando aí minha motinha, bem longe, e eles entraram pra reunião. Eu falei, eu aqui no celular, tentando já por outros meses, com um cara que tava lá dentro, que foi o que me passou a informação errada. E aí, tentando aqui, tentando aqui, tentando aqui. Só que você não sabia que era errada nesse momento ainda. Aí, ele me falou assim, ele me confirmou, ó, o Márcio tá demitido, que era o Márcio Fernandes, técnico do Vila. Tá demitido. Ele tava lá dentro da reunião. Nossa. Ele era diretor financeiro do Vila, na época, não vou citar o nome dele, porque ele, na época, até abriu um processo contra mim. Foi. E aí, quando ele me passou a informação, eu falei, não vou ficar só nessa, eu vou perguntar a outro, conselheiro. Confirmar, né? É. Na hora que eu perguntei a outro, tá confirmado. Mas quem tinha passado a informação pro outro foi o Márcio, que passou pra mim. Ah. Rapaz, eu fiquei todo feliz. Rapaz, primeira mão, moça. Eu já liguei na rádio. Peguei esse furo aqui agora. Já fiz o link ao vivo, já demitiu o técnico, tá demitido, treineira. Meu Deus do céu, moça. Passou, rapaz, foi, parece que Deus queria me sair fora da rádio, porque passou 10 minutos, acabou a reunião. 10 minutos. Lá vem eu, todo feliz, direto com o presidente, que é o cara que manda embora, o cara que contrata e faz tudo. Presidente, vamos fazer uma entrevista aqui? O Márcio foi demitido, né? Ele olhou pra mim assim, olha, Anônio, da onde você tirou isso? Nossa. Rapaz, eu moreninho do jeito que eu sou, eu fiquei vermelho igual o pimentão. Falei, não tô entendendo, presidente. Aí eu comecei a fazer uns xingamentos e tal, referente ao cara que me passou a informação, e lá saí ele. E na época o Hugo, Jorge Bravo, hoje ele é tenente da Polícia Militar, inclusive da Rotam. Inclusive um abraço pra ele, sempre me acolheu muito bem lá no Vila Nova. Ele, eu trabalhava na Rotam, ele tava de serviço, tinha uma viatura da Rotam e ele tava fardado na reunião. E aí eu comecei a xingar o cara, fiquei doido, querendo voar nele. E aí os policiais me conteve e tal. Eu sei que eu tive que me... Retratar. Retratar no ar. Ai, ai, como é que foi isso? E aí eu fui corrigir a informação. Quando eu fui corrigir a informação, eu descamei ele. Eu descamei, eu chamei ele. Não aguento, soltou a peia nele. Mal carato, e trengueira, e xinguei ele tudo no ar. Que é um trem até antiprofissional. E aí, por uma palavra que eu falei no ar, ele usou esse áudio da rádio, que tem censura, tem tudo, né? E o justiça tem esse poder de pegar a censura. Ele pegou a censura e lançou um processo de informação em cima de mim. No outro dia, a minha demissão estava na mesa, esperando. É por justa causa, no caso, né? E pior que não foi. Na época, o diretor, ele era muito... Ele era nojento, mas ele era muito coerente com as coisas. Tinha um coração bom, e ele não quis me demitir por justa causa. O que foi o trato? O cara, eu acho que ele queria ver eu fora da rádio mesmo, torcer contra o próximo, né? Isso é verdade. Ele falou com o diretor de esportes. Olha, se você demitir ele, eu arranco o processo. Eu arranco o processo, que além de ele me processar... Ah, porque ele tinha processado a rádio também. Entendi, porque aí a rádio ia ter que pagar uma indenização também. Exatamente, exatamente. E aí eles fizeram um acordo entre eles... Aí ele fez o acordo, me demitiu e ele tirou o processo do meu e da rádio. Rancou tudo, ficou elas por elas. Essa foi a maior saia justa que você passou na sua carreira até hoje? Você acha que foi o maior perrengue? Assim, foi pela dificuldade que a gente passava, né? Foi uma dificuldade muito grande, né? Começando a carreira, né? É, começando a carreira e na rádio... E você conseguiu o emprego logo em seguida ou teve que pelejar um pouquinho? Depois eu já estava na Bandeirantes. Ah, ainda bem. E mexendo com o programa esportivo também. Foi pela mesma função, não tinha a mesma estrutura, porque a Rádio 730, para quem conhece, era a maior rádio do Centro-Oeste brasileiro. Era a Rádio K, né? O Rádio K do Brasil. Então a estrutura lá era fantástica. Maravilhosa. Vila vai jogar em São Paulo? Você tinha avião, você tinha hotel do melhor, que era o time que ficava, você ficava onde o time ficava. Então era coisa maravilhosa. Depois disso fui para Bandeirantes, fiquei dois meses lá no comando do nosso saudoso Adolfo Campos, que hoje mora ao lado de Deus. E depois eu parei, saí fora definitivamente da rádio para me dedicar à vida pública, né? Não como candidato, mas como um prestador de serviço, como funcionário público. E trabalhando, como você deu ênfase no início, minha eterna gratidão, sou grato ao ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, tanto que estou na prefeitura. Ele saiu, mas continuo na prefeitura de Aparecida, como o primeiro mestre de cerimônias do prefeito municipal, que hoje atua o Vilmar Mariano. Mas, pela minha gratidão, sem receber centavos nenhum, o Gustavo está numa pré-campanha, governador do Estado, eu, quando chega sexta-feira, depois das cinco e meia da tarde, eu já me coloco à disposição da pré-campanha dele. Então, ou seja, todo final de semana, já tem isso uns dois meses que a gente vem trabalhando, todo final de semana, não tem mais final de semana, nem para minha família, nem para minha filha, para minha esposa, para nada. Eu estou me dedicando muito a me emprestar de forma gratuita ao Gustavo, devido à minha gratidão, pelos seis anos que a gente trabalhou junto. E lá também eles me dão uma oscilação, uma liberdade muito grande. Se eu tenho um rodeio para fazer, por exemplo, nessas semanas os rodeios começam sempre na quinta e terminam no domingo. Eles me liberam, sabe? Eles me liberam, tem essa tranquilidade para fazer essa liberação. Então, eu não tenho nada a reclamar. A minha carreira, ela tomou um esteio muito grande, depois que eu virei o apresentador oficial do Puxadinho, em Goiânia. Assinei contrato com a Leco, o evento de produções, que hoje é o braço direito do Julianin, da Carrilho Produções, que fazem um dos melhores eventos em Goiânia, que é o Puxadinho. E teve agora, apresentei no domingo do dia 5, a dupla Henrique e Juliano, o evento infinito particular. Quantas mil pessoas lá? 40 mil pessoas. 40 mil pessoas? Você estava lá falando para as 40 mil pessoas. Foi o maior público que você já se comunicou? Ou nos rodeios tem mais gente? Não, no rodeio não tem mais gente. Mas o maior público que eu apresentei até hoje foi numa parecida show, com o show da Mayara e Maraíza e da Marília Mendonça. Lá deu a bagatela de 50 mil pessoas. É gente, hein? É muita gente. Perninha treme, Henorca? Já acostumou, já engrossou o couro. Eu tenho mais vergonha de falar aqui, perto de vocês, que é para duas pessoas do que para 50 mil. É mesmo? Eu juro que eu tenho. Mas... E você tem algum ritual que você faz antes? Alguma preparação? Porque assim, você falou que tudo na sua vida você foi muito autodidata, aprendendo pela observação. e eu também aprendi muito assim. Eu sou atriz e eu aprendi muito vendo mais do que fazendo o curso. Vendo as pessoas atuando, errando muito também, levando muita paulada na cabeça. Então eu vi que você tem... Sua carreira foi assim também, né? Você aprendeu muito observando. E assim, e você nesse meio tempo, você criou algum ritual particular seu? Alguma, vamos dizer, mandinga? Ou alguma preparação vocal? Superdição. Superdição. Não, porque assim, a voz é muito exigida. É verdade. Então você tem essas duas coisas assim, uma preparação vocal e alguma superstição. Igual eu falei no início, o Juliano Reis é como meu mentor, meu professor na área, no quesito rodeio, apresentação de shows. Ele sempre pega no meu pé, porque ele tem uma responsabilidade com a voz dele que eu acho, eu fico até encantado. E assim, eu não vou nem falar que eu me espelho nele nessa situação, porque às vezes eu nem cuido da minha voz. Mas tudo que se usa muito acaba, né? Tudo que se usa muito acaba ou estraga. Ele briga muito comigo, que é quando eu termino uma situação e ele está perto de mim, ele já viu com o pão de gelo e o suco da confusão lá dentro. E aí, eu não estou entendendo. Sua voz está quente, está aquecida, você vai colocar um gelo na garganta, eu não estou entendendo. Mas eu dificilmente faço preparação antes de apresentar. Eu sempre costumo levar três maçãs, todos os dias por rodeio, se for rodeio. Palco é coisa mais fácil, né? É questão de 20 minutos, a gente já exerce o trabalho da gente ali. Eu costumo levar uma maçã, mas o principal é o whisky pudding. No pelo. É o que a gente fala cowboy, cowboy. O whisky tem que ser cowboy para dar uma aquecida na garganta. Entendi. E aí, rapaz, a gente fala... E dá uma soltada também. E dá uma soltada também. E aí está tudo certo, resolve tudo, só com essa técnica. Exatamente. E assim, a questão, você falou de superstição, de mandinga. Que geralmente em rodeio tem muita, né? É oração. Os peões têm muita superstição. É oração. Se a gente não se pegar a Deus, as coisas também não fluem naquele momento de trabalho, sabe? E também para o momento da vida também. Mas você não carrega nenhum amuleto, nada dessas coisas. Só usa aquele chapéu, aquela fivela, não tem isso. Eu tenho comigo que eu não tenho... Eu fui batizado nas águas, na igreja evangélica, que é a igreja de Cristo, mas um pouco afastado da igreja. Vou visitar, às vezes. Mas eu tenho uma coisa comigo que eu não tenho... Eu não tenho... Assim, a palavra certa é... Eu não tenho... Assim, dificuldade de ir na igreja católica. Eu não tenho dificuldade de ir... Você tem uma mente aberta. Eu não tenho problema. Falou de Deus, eu estou dentro. Falou que é para o bem. Não, falou de Deus, eu estou dentro. É isso aí, concordo com você. Eu não tenho essa dificuldade, sabe? De respeitar, de... Eu não tenho dificuldade. Então, isso agrega muito bem ao nosso trabalho, né? Sei que o início não foi fácil, mas agora também as coisas vão iluminando. As portas parecem que abriram de uma forma muito grande depois dessa pandemia. e falando em pandemia, aproveitando aqui, eu que quase perdi a vida... É mesmo. ...com a Covid-19. Eu tinha 20... 25 anos. 25 anos de idade e... E a jovem não pega, jovem não tem... É forte. Histórico de atleta. Aí você ficou tranquilo. Eu fiquei cinco dias na UTI. Deus me livre. Cinco dias na UTI. Não chegou a entubar porque no elevador... Eu lembro daquele médico até hoje. O doutor Fernando. O locutor, se você não acalmar, você vai morrer. Ele falou isso. Aí eu tremi mesmo a base. Quando eu estava descendo da enfermaria, 10 dias na enfermaria, aí eu fui só piorando, piorando. Quando deu a falta de ar bem grande mesmo, que o oxigênio não estava suportando, aí vai ter que entubar. Vamos descer para entubar. Aí descendo no elevador e eu... Rapaz, entubar, eu vou morrer mesmo. Pensando comigo mesmo. E quando ele falou para me ficar calmo, eu já dei uma tranquilizada. Quando eu entrei, que eu vi que tinha médico o tempo inteiro olhando pela gente, eu falei, rapaz, esse povo aqui é os verdadeiros heróis mesmo. Então eu vou ficar quietinho. Eu fui ficar quieto no dia. Minha saturação voltou quase ao normal. Olha, só de relaxar. Só de ficar tranquilo. Só de ficar calmo. Entendeu? Sem ficar ofegante, sem ficar nervoso. E eu penso que por eu passei por isso, a maioria das pessoas que morreram, perderam suas vidas pela Covid, foram porque apavoraram. Apavoraram, ficaram nervosas. Essa é a verdade. E cabeça conta muito nessa hora, né? Muitas pessoas têm algumas comorbidades. Mas eu creio que fora as comorbidades, o que mais causou as mortes da Covid foi o desespero. O desespero, o nervosismo. Isso é fundamental para levar à morte. Fundamental. Então, quando eu cheguei na UTI, e aquela UTI é meio esquisita, que as pessoas morrem do seu lado. Ainda mais eu que não fiquei entubado, desacordado. Eu estava acordado o tempo inteiro. Não sabia se era noite, se era dia. Mas ali eu fui vendo que, depois que eu ganhei alta, inclusive fui entrevistado até pela Rede Globo, jornal Globo, aquele depois do almoço, para falar dessa situação, que foi um trem... Eu peguei bem no início da pandemia, lá em março, e todo mundo assustou. Ah, é jovem. E foi o pior vírus também. É jovem. Então, esse menino aqui serve como testemunho. E aí, quando eu ganhei alta, eu vi que Deus tinha grandes planos na minha vida, e hoje eu já me sinto realizado pelas poucas coisas que vêm acontecendo na minha carreira. eu que o ano passado, antes da pandemia, que o ano passado não teve, antes da pandemia eu narrei dois rodeios num ano, e hoje a gente já está aqui em junho, né? Já estamos em junho, e já narrei quatro rodeios, já tem mais quatro na agenda. Olha aí. Fora os shows. Fora os shows, não estou contando com os shows. Então, é bênção demais, e a gente só tem que agradecer a Deus mesmo. Enoque, agora uma curiosidade minha que eu tenho aí, de leigo mesmo no mundo do rodeio aí, a gente vê lá os locutores fazendo as apresentações, e às vezes soltam algumas frases de efeito, uns versos. A minha curiosidade, aquilo lá sai no improviso, ou está meio ensaiado ali? A maioria no improviso. A maioria no repente ali, chega uma palavra, a gente já liga outras e faz o verso, com a ajuda do Sonoplast, que é o braço direito do locutor, que é o DJ nosso, que solta as músicas, solta aquelas vinhentas. É ensaiado aquilo lá, né? Com o Sonoplast ou não? Não, não é que é ensaiado. Ele já tem o tape dele, né? Ele vê que a gente... Os profissionais. Entrosa. Já tem que ser bom também, né? Tem que ser bom no que faz. Porque ele já sabe o momento, soltar cada vinheta, mas aí a gente já usa também o retorno, né? O ponto ir, que aí ele vai conversando com a gente. Tipo assim, até a música do Gustavo Lima, a próxima é a Bloqueado e tal. Bloqueado é a próxima. Aí a gente... Fala alguma coisa de Bloqueado. Pra ficar feliz não preciso de muita coisa. Preciso de um copo e uma garrafa de uísque do meu lado. Vamos todo mundo gritar porque moda no peito. É o Gustavo Lima e a moda é a Bloqueado. Aí o trem vai trocando. Que legal! Aí a gente tem que sair na hora ali. E aí é bem rápido, não tem tempo de você pensar. Mas eu tenho mais ou menos seis versos já gravado na cabeça, que eu não consigo... Eu não tenho aquele dom que o Marco Brasil, que o nosso saudoso Ivan Diniz tem, de narrar um poema sem escutar o que eles vão falar. Cuiabana Lima também é forte, né? É, o Cuiabana já escuta um pouquinho. Ah, ele já escuta um pouquinho. Cuiabana, eu tô deixando o seu segredo aqui. Abraço, Cuiabana, toda moça de barretos que acompanha a gente. Não, mas não é feio não, porque o rapaz é muita coisa, né? Muita informação. É muita coisa, é muita informação. Então, a gente tem esse auxílio do sonoplasto só em questão de músicas, na abertura do rodeio, completamente o rodeio inteiro, tanto no rodeio como cavalgadas, apresentação de shows, a gente tem essa situação. Então, é uma facilidade muito grande pro locutor, né? Ter esse auxílio do sonoplasto trazendo todas as informações. Agora, sobre os versos, ou a gente tem gravado na cabeça aqueles tradicionais, ou a gente faz na hora. Entendeu? Aí você faz, depende da plateia, do público que tá assistindo, você sente a pulsação deles ali e solta uma lá. São situações bem diferentes, né? O rodeio frequenta, frequenta mais família, né? Jovem são poucos, poucos são muitos quando apresentam, depois do rodeio tem o Luan Santana, depois do rodeio tem um show do Pedro Sampaio. Aí vai mais jovens. A gente tem que avaliar cada situação pra que você vai dizer. No rodeio, a gente usa mais modão, mais estranheira do sertão mesmo, da lida. Agora, por exemplo, no show do Henrique Juliana, a gente tem que usar mais os tiktoks da vida. Usar veia. É. Essas músicas que desenrola, bate, joga de ladinho. e aí você vai no clima do povão, né? E aí quando você vai apresentar o rodeio e pra quando você vai apresentar um show, você muda o seu estilo um pouco. É diferente. A comunicação é diferente um pouco. Depende do show. Eu vou usar um exemplo, o Puxadinho. Tem um amigo meu que até briga comigo. Puxadinho é o quê? Puxadinho é um bar? É um espaço de eventos do lado do Passeio das Águas que recebeu Wesley Safadão, chão de avião. Ah, sei, sei, sei. É uma temporada tipo o Del Praia. Tipo o Del Praia. Tipo o Del Praia. A casa, você lembra da casa que agora é o Laguna que tá lá? Que agora é o Laguna. Você tá entendendo? Entendi. Então são situações diferentes. Aí tem um amigo meu que me diz, rapaz, você é locutor de rodeio e você vai lá puxadinho de boné de calça apertada parecendo aquela cana de garruxa. Boca de espingarda. Boca de espingarda. O tênis seu, você troca a bota pelo um tênis, pelo um sapato. Sapatênis. Sapatênis. E já virou outra pessoa. Aí ele fala, não, tá errado. Eu falei, rapaz, como que eu vou apresentar lá um pagode, o menos é mais? Eu falei, de chapéu, amigão. Exatamente. Tá certinho. Não tem jeito. Tá certo. Aí é onde eu mudo o meu estilo. Esse é o exemplo. Até na maneira de se comunicar, também você muda. É uma coisinha mais descontraída. Aí não tem verso. Eu até uso. Eu até uso. Tem hora que vai chegando, por exemplo, muitas das vezes não era só uma só banda, não era só um artista. Aí a gente desse intervalo pra não ficar muita coisa vaga, a gente brinca na hora que tá todo mundo já um pouco alterado já com a bebida, né? Aí já vai. E querendo ou não, sendo pagode ou não, se você fizer um verso, ou vai gritar, vai pular. Ainda mais em Goiás. A cara da gente aqui. Mas agora você falou que tem seis versos. Qual que é o mais estourado aí que você pode fazer pra gente aí? Eu uso muito o do Quaresminha, que é os três conselhos, né? Ele é mais ou menos assim. Atenção, moçada do podcast O Agro 2, eu tenho três conselhos pra dar pra vocês. Beber cerveja gelada no mínimo 30 dias por mês. Numa mesa de truco, se você chamar o truco, você tem que aguentar no peito um seis. Seis voltam pro útero da sua mãe, mas não volta com a trenheira da ex. Aí esse verso, eu costumo contar uma história antes, eu costumo brincar com o pessoal. E aí, moçada, quem tá sofrendo pela ex? Dá um gritão aí. Não, quem tá sofrendo, eu vou falar esse verso. Aí eu falo esse verso, aí tem o contraverso, eu sempre uso o contraverso. Minha mulher não gosta desse verso, porque eu sempre falava ele e aí a gente voltou e graças a Deus vamos casar. Mas aí eu sempre usava... O ambiente é profissional. É, não é? Mas ela sempre usava como indireto e era mesmo, era o indiretinho mesmo. E aí tinha o contraverso pros solteiros, né? Porque tinha gente que tava sofrendo e tinha gente, peraí, tem os solteiros também, moçada, calma. A liberdade não tem preço, isso eu posso garantir. Quem ama não trai, isso é nó que Neto pode provar. Depois que eu aprendi essas coisas, nunca mais eu fiquei triste, porque eu prefiro ficar solteiro tomando cachaça do que namorando levando chifre, e aí eu voltei a loucura também. A galera na loucura desse jeito. Aí eu mudei. Que massa. Depois que eu voltei, o meu relacionamento, até mudei o verso, fiz outro. E qual que é? Quem canta no palco é o Gustavo Lima de noite e quem canta é o Rutal. Eu prefiro voltar com a ex do que levar chifre da atual. Tem a saída pra tudo. Tem pra tudo. Tem tempo ruim aí. E esse e outros versos são os que incrementam a nossa brincadeira, a nossa participação pra levar alegria pro povo goiano. E você falou de alegria e já teve alguma situação que você passou dentro da arena que você falou nossa, isso foi muito triste. Eu tenho que reverter isso aqui, tentar dar uma mudada, já aconteceu alguma coisa assim? No início, vários erros. Eu não tinha... Eu tinha até vergonha de perguntar ao Juliano que eu sei... Eu não perguntei pro outro locutor. Eu sempre gosto de usar só ele porque eu sempre falei só com ele. Juliano, eu não tô bem, cara. Meu final das juntarias não tá bem e eu nunca tive essa... Eu sempre tive a liberdade, mas não tive a coragem. Então, eu me cobrava muito, eu me cobrava muito, mas eu não ia atrás da solução. Eu vim atrás da solução uns três anos atrás que até aula peguei com um profissional artístico pra não do ramo do rodeio, mas de posicionamento, de articulação, de concordância. Que massa. de palavras colocadas na hora certa. E o Juliano, ele foi me dando só o macete no quesito das montarias, da minha abertura no rodeio, que tava uma bosta, essa é verdade. Tava muito ruim. Mas o que você acha que diferencia o bom locutor de rodeio pro mal? Uma... também, né? É. Eu ia falar isso agora. A falta de profissionalismo, a humildade que ela cabe em qualquer lugar. Exatamente. Em especial no rodeio, eu que sou da área, eu vi muito locutor que, assim, começando igual eu, nesse nível de hoje, que eu estou começando. Começando igual eu, mas achando que era um marco Brasil da vida, um Almir Câmara. Isso é o que mais acontece, sabe? É. 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 É o avô espadão do rodeio. Então, assim, a humildade acaba em todo lugar. Então, se aqui, se você é uma profissional e o Pedro também, eu não sei apresentar um negócio desse aqui, igual vocês fazem, com extrema qualidade. Eu tenho que perguntar a você se eu for entrar nessas... Eu tenho que chegar... Ô, como é que faz aquele negócio lá? Tem um tempinho? Me... Rapaz, o Juliano, tem hora que ele não gosta muito de mim, não. Juliano, me ensina aqui, mas me ajuda aqui. Eu não sei o que eu falo aqui. O boi tá girando pra cá, Juliano? O que eu falo quando ele vira pra cá? Não, o cara que vai molando o dia inteiro. Eu perguntei tudo pra ele, tudo que eu sei hoje. Eu falo de boca cheia. E ele foi muito generoso com você também. Muito. Ele... Ele tem essa característica que você falou, essa humildade. Ele é assim, ele é fora do comum, sabe? Ele veio de Itutaba, sofreu pra chegar onde chegou. Quando narrou o primeiro rodeio em Hidrolândia, foi o primeiro dele. É muito difícil você narrar oito rodeios num mês só. No mês ele tem quatro semanas. E o Juliano já estourou pro estado inteiro, narrou oito rodeios. Hoje ele é o maior nome, assim, Goiás, nacional. Hoje no Goiás, eu trato ele, não puxando saco e não por ser meu amigo pessoal, mas eu trato como o melhor locutor de rodeios, ao lado do Luiz Carlos Goiano, que são duas vozes que representam o estado de Goiás hoje no ramo do rodeio. Agora, a nível Brasil, a nível nacional, é o Almir Câmara, pra mim e o Marco Brasil. Essas são duas grandes referências. E o seu sonho? Qual que é? Onde que você quer chegar? Ah, o sonho de todos artistas é pisar no pé em Barretos, né? Barretos. É verdade. É pisar o pé no Barretão. E o que é que precisa pra pisar lá no Barretão? A gente precisa uns padrinho bão, né? A gente precisa. Tudo é um network. É, a gente tá precisando uns padrinho bão, se Deus quiser. A gente tá numa crescente muito grande com os parceiros que tá dando oportunidade pra gente, que são do nível nacional. Vou até falar em primeira mão pra vocês aqui, só comentei em bastidores. Opa, fura, fura. Além do Cuiabã Lima, a gente também tá quase adentrando a equipe do embaixador Gustavo Lima pra gente fazer algumas representações tanto do Boteco, tanto do projeto O Embaixador. Rodar o Brasil. Graças a Deus. Nossa, que legal. Porque até mesmo que o Cuiabã não tem um contrato muito bom lá com a Balada Music, mas a gente também, através do Lucas Freitas, através do Marquinhos Dracenas, de todo o staff do Gustavo Lima, tem gostado muito do nosso trabalho. Então, a oportunidade tá chegando, graças a Deus. Eu vejo que tá com meio caminho andado já. E daqui a pouco, eu acho que é um ápice maior pra minha carreira e um prestígio bom também pra mim pra chegar o mais rápido possível no Barretão. Que legal. Vai voltar aqui de novo no podcast daqui um dia contando como é que tá sendo a vida da estrada. Amém. Que era aqui nesse prédio o estúdio dele, né? Agora é do lado de cá. É, mudou pra cá. Nossa, mas é interessante. E como é que fica essa história que você falou que sua carreira se consolidou, assim, na narração de Roderick, de três anos pra cá, né? Exatamente. E como é que fica essa parte sua com o filho, com a sua patroa? Como é que você resolve isso? Olha, é muito complicado. A vida do... Eu não vou me considerar como um artista. Eu sou muito humilde nesse trem. Não, mas quem faz arte é artista. A gente, assim, é muito complicada essa vida de quem vive da estrada, né? Eu tenho... Eu sou... Eu nunca fui casado. A mãe da minha filha, eu só namorei com ela e a gente teve minha filha e... Com aquela questão de justiça, aqueles protocolos todos, eu pego minha filha. Um final de semana sim, outro não. E eu... Desse ano pra cá, eu acho que não tem nenhum final de semana que eu fiquei com ela. Nenhum. Nenhum. Passo lá no meio de semana, como é perto da minha casa, vejo ela, dou um abraço. Mas pra pegar ela no final de semana e... Filha, vamos curtir que isso na semana não tá tendo. Eu agradeço a Deus e fico triste ao mesmo tempo porque... Essa distância, querendo ou não, ela tem seis anos de idade e, querendo ou não, nesse momento é muito importante a presença do pai. Querendo ou não, se fosse uma semana ou um final de semana, mas é muito importante. Então, devido ao meu trabalho, atrapalha demais o quesito... A família. Minha mãe mora longe, meu pai mora longe, eu moro sozinho aqui no Goiás hoje. Tem a família por parte de pai, mas eu não tenho muito envolvimento perto deles. Mas... Mas é... O que eu falo pra minha namorada, minha noiva, que a família dela é a minha família aqui. Eu sou... Eu acho que eu gosto muito mais da família dela do que da minha própria família. Já incorporou, né? Então, o acolhimento deles são coisas... São coisas... São coisas diferenciadas, uma coisa imaginária, sabe? Um trem inexplicável. Então, eu não me sinto só, mas eu dependo do meu serviço pra viver. Então, eu vivo muito na estrada. Faz parte. E é daí que a gente tira os sustentos. Faz parte dessa caminhada. É, Noque, mas... Eu estive lá presente, acompanhei o seu trabalho lá no Aparecida Show, que foi fantástico, né? Que festa bonita, cara. Muita, muita gente, né? Muito bem organizada. E, realmente, né? Quando você entra na arena do Rodei ali, parece que o ambiente é mágico, né? É. Entra aquela música, aquele modão no 12, e aí os fogos já te fiz. Cara, é uma festa boa demais que eu acho que a gente não pode deixar nunca acabar essa festa aqui no Brasil. É verdade. É um... Assim, foi um... Foi um... Um quesito empregatício que ficou mais prejudicado na pandemia, né? Sim. Que foi a área de eventos... De shows. De shows, rodeios... Os artistas, de maneira geral, foram prejudicados, exceto do cinema. Exatamente. Então, a gente sofreu muito, cara. Sofreu muito. Querendo ou não, gera empregos de forma direta, indireta, e muitos dependem do rodeio. Em especial, o competidor, que é o cara mais corajoso do mundo. Nossa. Que sofreu muito também com a pandemia, porque não pôde competir. ele que vai lá pra montar num boi que não tem noção de nada, tá ali, tá ali na realidade pra derrubar o C, devido ao Sedem, devido aos apetrechos que o provocam a fazer isso, ele vai lá sem saber o que vai ganhar. Se vai voltar pra casa também. Se vai voltar pra casa vivo. Quantos, quantos competidores já morreram numa montaria. então eles vão lá, não sabem se voltam pra casa, vai lá, não sabem se ganham 500 reais no final do rodeio, dormem debaixo da querência, dentro da barraca. Tem que gostar muito de fazer isso. Tem que gostar. Então, o artista do rodeio é o competidor de rodeio, é o competidor em todos. E por falar em artista, igual você disse, você acha que o locutor ele é bem valorizado? Porque, de modo geral, a classe artística ela é pouco valorizada, exceto as pessoas que são estouradas no meio da televisão, mas elas não ganham bem na televisão, elas ganham bem com patrocínios. O locutor que falar que ele não é valorizado ele tem que sair fora da carreira dele. Quem tem que ser valorizado é o competidor, é que acabou o que tá fazendo. O locutor vai lá, ele ganha 8 mil reais, 10 mil pra narrar um rodeio igual o Aparecida Show e ele recebe antes de todo mundo. Então, isso é uma valorização muito grande, isso é um privilégio. Entendeu? Agora, quem faz o rodeio acontecer, vamos falar de rodeio, quem faz o rodeio acontecer é os competidores, é o montador da arquibancada que tá lá uma semana antes no sol quente colocando tablado pra cima e tem que cair lá de cima, ferraria. E esses, infelizmente, são invisíveis. Então, esses são invisíveis. São invisíveis. Quem chega lá, quem que é o artista? Aquela família que tá sendo nossa senhora, olha lá, o locutor chegou. Nossa, que trem massa. Ah, faz um velho. Não, não. É valorizado demais o locutor. Demais, demais. Eu não vou entrar em detalhes, mas mudando já pra área de shows, não muda nada do rodeio. Não muda nada do rodeio. Os piazeiros, né? Os hold. Não muda nada. Não muda nada. Você chega aqui num show, o cachê do locutor às vezes até maior do que um rodeio. Até maior do que um dos quatro dias de rodeio. Então, é bem valorizado. Ainda mais depois que voltou agora, depois que voltou os eventos acontecerem de fato sancetimentos, muito valorizado. Essa é a verdade. Muito valorizado. Tem uns que até atrapalha a classe nossa. Porque o Pedro me liga pra me contratar e não, eu preciso ter uma cavalgada pra fazer aqui. Em Anápolis, quanto você cobra de mim, Pedro? Meu cachê é dois mil. Mas tem outro que vai lá por quinhentos. Esse é o que atrapalha a gente. Prostitui o mercado, né? Exatamente. O mercado artístico é muito comum. Mas essa situação tá em todas as profissões. Em todas as profissões. Em todas as áreas. É igual o médico, você vai achar consulta de todos os preços, advogado de todos os preços. É verdade. A diferença é a qualidade do serviço que cada um entrega. É verdade. A entrega é a mais importante. Com certeza. E nessa sua estrada, você já teve vontade de montar? Você já sentiu essa paixãozinha? Ou você fica receoso ali? Eu não tenho. Falei, esse negócio não é pra mim. É um negócio tem coragem. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. E você já pensou demais da conta. Já sou ar profissional também de futebol. Ah, é? Me formei aqui na Federação do Estádio Goiás. Afastei devido a um movimento no joelho. Foi num momento difícil da carreira que eu... Ou seja, uns cinco anos atrás que eu larguei sair fora de locução pra mexer só com a arbitragem. Porque tinha uma promessa muito grande que ia crescer, que ia rodar na CBF. Aquelas conversas. E aí foi esse momento que eu pensei em desistir. Porque tava muito complicado mesmo. A dificuldade pra mim era grande. Então eu pensei em desistir nesse momento. Mas aí, graças a Deus, Deus rompeu o meu ligamento do cruzamento do leite. A Mara escreveu para o bem, né, Noc? Foi provincial, divino. E aí eu tô aqui hoje, graças a Deus, vivendo esse sonho que eu sempre tive. E tem muita coisa pra realizar ainda, se Deus quiser. Ah, com certeza. Com certeza. Noc, parabéns, cara, pelo seu trabalho. Aí eu espero que isso ainda vai alcançar muito sucesso. Vai viajar com o embaixador aí. Obrigado. Espero encontrá-lo aí outras vezes em outros eventos, né? Igual a gente se encontrou lá em Aparecida. E obrigado pelo seu tempo aí que eu sei que você tem um evento pra ir agora que tá com a agenda meio apertada. É verdade. Gratidão, Noc. Eu que agradeço, Pedro, Lara, toda a sua equipe. Esse podcast maravilhoso que valoriza os profissionais não só do rodeio, mas do agronegócio. Eu tenho um cidadão em Drolândia que ele fala, ele tem uma frase, que o agro não para. E literalmente o agro não para. E nós desse, querendo ou não, a gente faz parte também do agronegócio. A gente fica muito honrado, né? E agradecido por ter um programa desse alto nível, de um gabarito muito grande que valoriza toda essa estrutura que é o agro. É uma estrutura magnífica e lá vem a comida pra dentro de casa. Do agro vem muitas alegrias que englobam o rodeio, englobam tudo. Fica aqui a minha gratidão por esse espaço, aos nossos telespectadores. A Gabriela, que desmarquei umas quatro vezes. Nossa senhora, desculpa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu já vou deixar marcado com o Enoque, porque depois, quando ele começar a rodar com o embaixador, então a gente já deixa marcado o próximo podcast pra você contar como é que foi a turnê do embaixador. Não, na hora que eu sei se falar, eu tô subindo o prédio aqui nem de ser de helicóptero, nem de ser pela janela aqui, mesmo se vocês não quiserem. Vem cá, gostei demais. Que bom. E fico muito agradecido pela oportunidade. Isso aí é maravilhoso pra carreira de um locutor que, igual, assim como eu, está começando no ramo agora. Que bom. Sucesso na sua carreira, no seu caminhar. Não desista. Você é um cara muito talentoso. Obrigado. Tem muito talento e eu quero também ver você lá no Barretão. Amém. Como você falou, tá profetizado aí. O embaixador é o embaixador da festa. Então acabou, já tá tudo certo. Pessoal, e vocês que curtiram a gente até aqui, que assistiram o nosso podcast até aqui, não deixem de se inscrever no canal, de curtir, comentar, de espalhar isso aí pro mundo todo. E quem quiser nos procurar, estamos aqui no YouTube, estamos também no Instagram, que é arroba portal agro2. E tem também o nosso canal de notícias, tudo do agro, que é o www.agro2.com.br. É isso aí. E agora você paga nós aí. Inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha. Lembra um verso que o Enoque não falou aqui? Coloca aqui nos comentários pra gente poder falar. Mas ele vai ter que encerrar com o verso, né? A gente só tá aqui despedindo. Enoque, qual que é o seu contato nas redes sociais? Olha aí, meu Instagram é arroba enoque underline locutor. O Enoque é aquele nome bíblico, Enoque com QN no final. Esse é o nosso Instagram e o nosso contato profissional tá aparecendo aqui na tela também ou pelo Instagram direto. Vocês ficam bem à vontade pra levar a nossa equipe por todo o Estado de Goiás e pelo Brasil. É isso aí. O seu, Pedro, qual que é o seu contato? O meu arroba por Pedro Maia. Pode seguir o Pedrão lá também. É isso aí. O meu arroba larabrito.real. E claro que o Enoque não vai embora sem encerrar esse podcast. Eu vou deixar você à vontade, tá? Então tá. Eu ia falar uma palavra, mas eu prefiro não. Melhor não. Eu quero que você encerre aí à vontade e deixe o seu recado final aí pro pessoal pra gente encerrar de maneira diferente. Então beleza. Vamos lá. Eu chego dizendo que água boa vem da mina. Água pouca só tem no deserto. A partir de agora, quem fala é o locutor, Enoque Neto. Vou dizendo que a pinga que o Goiano bebe no Alambi que ela curtiu. Você acompanhou o podcast O Agro 2, o melhor simplesmente de todo o Brasil. Chango, né? Dá uma dose. Tchau, tchau, pessoal.